Fala nada não. Não falo. Só me beija. Beijo. Tá bom, meu amor. Quem é a coisa mais gostosa, hein? Quem é? Sou eu? É você, amiga. Só quem não conhece você é Marcelinho. Ah, obrigada. Vem cá, vem cá, Ratatá. Vem aqui. Quem para, Ratatá, que você é comprometido com o bonequinho. Com outro boneco. Muito bem, tá começando o Trollalá, hoje na guitarra, meu parceiro Chucky. E aqui, fazendo no vocal, Eric The Gunsters. Não, o Eric só veio, na verdade, porque o Marcelinho é menor de idade, então o Eric vem acompanhando o Marcelinho. E aí, Marcelinho, muitos contos eróticos na internet? Muitos, muitos, muitos. Não, muitos, porque parece que tem muitos e eu não quero mais, né? Não, suficiente. Eric, você pode levantar, Tatiana. Pode levantar. A gente viu, adivinha, a gente viveu desde o começo. É, galera, não é um boneco. Na verdade, é um boneco de verdade, mas quem dá vida a ele é o Eric, é uma arte... A gente tem a arte do ventriloquismo e do fantonismo. Do fantonismo? Não sei, galera. Fantonismo. Cara, quantos anos tem, eu não sei, eu não pesquisei o suficiente. Legal, uma pessoa que estuda a sua profissão. Não sou. Lembrando pra lá, passei 7 horas da noite, reprise 9h45, esse programa que é um sucesso. O que é sucesso? É ser uma merda? Eu acho que sim, por isso eu considero um sucesso. Ah, então eu sou da dela também. Galera, Marcelinho também é uma merda, eu não sou da merda. É o Chucky, eu passava de palmas pro Chucky. Na nossa patéia imaginária, não tem ninguém. Tata, sabe o que é legal, o Marcelinho ligar pra Denguinho pra perguntar alguma coisa, né? Você ligar e passar pra... Pode ligar, mas se... Agência de viagens... Opa! Alô? Oi. Oi, eu queria fazer um pacote de viagem. Com quem eu falo? Com a Stephanie. Stephanie, pra onde seria? Seria... Você anota pra mim? Sim. Eu iria primeiro pra Miami. Ok. Depois Nova York. Tá. Bangu, São Gonçalo e Osasco. Bangu... São Gonçalo e Osasco. Aí eu queria pegar uma conexão, voltar pra Miami, que eu vou esquecer uma mala, voltar pra Osasco, ir pra Bangu, fazer o check-in e ir pra Osasco. Certo. Peraí. Mãe, posso ir pra você? Cala a boca, filho. Cala essa boca, moleque. Alô? É uma viagem familiar. Mãe, eu te amo, mãe. Faz isso por mim. Oi. Oi. Pode criança? Pode, pode, pode. Pode criança? Não sei, depende da senhora. Ah, por mim não, sabia? Nem engravidava por mim. Mãe! Cala a boca, moleque. Cala a boca, porra. Mas eu te amo, mãe. Cala a boca, moleque. Esse moleque tá dando problema de novo, velho. Tá dando, Osvaldo. Tá dando. Mãe, não fala assim comigo. Cala a boca. Alô? Gente, eu dou um telefone. Pelo amor de Deus, respeita. Alô? Oi. Oi, pai. Não sinto não, pai. Não sinto não. Oi, querida. Alô? Oi, uma viagem familiar com uma oração de aniversário de casamento. Ah, sim. Tá. Qual que é a saída de vocês, Stephanie? Qual quem? Qual que é a saída? Qual que é? Quem, minha filha? Saída. Qual que é a saída de vocês? Pelo... Que tipo de saída? Não entendi. Desculpa. Você perguntou onde ou quando? Quando é quando dá vontade. E onde foi? Alô? Alô, Stephanie? Alô? Alô, Lucas? Quem tá falando? Fernando. Tudo bem? Ah? Fernando. Alô, Fernanda? Tudo bom, Lucas? De onde? Alô? É, do Tar. Espera aí que eu não tô entendendo. Fernando, de onde? De muitos lugares, né? Vamos dizer que já passei um pouco por aí de bicicleta. Você também, né, Lucas? A gente tá fazendo um documentário agora sobre bicicletas e a gente soube que você tá bem nessa onda da bike, trabalhando no bidon, é verdade? Sim, eu só ando de bicicletas. Bacana, Lucas. Eu acho isso bem legal. Agora, o efeito no corpo ainda não rolou, né? O quê? O efeito no corpo ainda não teve, né? Ah, com certeza teve. Tendimento físico, mil vezes melhor, né? Pra tocar, pra trabalhar e tudo. Entendi. Mas pra coisa da definição, ainda não. A gente tá esperando. É isso ou não? Não, nem tá esperando. Eu não tenho carteira aí. Eu gosto da escola, mas óbvio. Mas eu não faço mais nenhuma atividade chique que não seja da bicicleta. Entendi. A gente tá um pouco preocupada contigo. Tá te dando um pouco magro demais pra coisa da bicicleta. Tu aceita um sanduíche? que lembra mesmo... Hey, ik never didirinho. Fala mesmo, parceiro. — widerza. — Querido. — Bangu. — O tantuíche se entregou. O tantuíche se entregou. Ah, meu Deus. Porra, porra. Olha aqui quem mandou, olha aqui quem mandou te dar trote, ó. Tem o camarada aqui que mandou te dar trote. Tudo faz sentido, seus pais não te adotaram nada disso, foi nada a ver, tudo faz sentido agora, um beijo, adoramos, espero que você goste do nosso sanduíche de presente, MTV, beijo Lucas, obrigada, gente, sou amiga de muita gente famosa, beijo Marlene Matos, beijo Cavalcante, que passou o que eu inventei agora, beijo Xuxa, beijo Eike Batista, e é isso, tem um quadro de beijos. Minha vida? Ah, minha amor. Tudo bem, Denguinho, a gente tá aqui no Trololá, a gente queria fazer uma pergunta pra você, o MC Fabrício tem uma pergunta pra você. Peraí, peraí. Nossa, tá com a novela alto aí. Ô, Denguinho, você tá vendo outra emissora aqui no MTV? Não, a MTV não tá passando agora, né? Tá passando, vai 24 horas. Ah, mas eu tô vendo agora é a... 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 TV Fama. Que isso, Denguinho? O que que teve de notícia bombástica? O que que houve de diferente? Eu passo pra MTV. Fala. Quais os programas da MTV que você gosta? Ah, ó... Tá difícil. O que eu gosto do Trololá, a comédia, a... Olha, são mais os que eu vejo. Entendi. Por coincidência, são os que eu participo, não é isso? O quê? Por coincidência, são os que eu participo. Não que eu tenha a ver. Não tô dizendo que tenha a ver, mas por coincidência, são os que eu tô participando. Eu não tô entendendo o que que você tá falando. Ih, meu Deus. Ô, Denguinho, só pra uma dica, pessoa de casa, tá? Quando você... É... Você quer seduzir um homem, só que você tá na frente dos seus pais. Como é que você faz pra seduzir esse homem só com o olhar? E aí, minha filha... Porque quando a gente ama, não precisa fazer prejeitos. Ah, não mesmo. O olhar diz tudo. Exatamente. Por isso que tá casada, ah? Brincadeira. Eu tô divorciada. Porque meu avô... Meu avô é cego, não sei se vocês sabem, e não soube ver seu olhar. Nada, não. Não soube mesmo. Ah, não soube. Quer mandar um recadinho pra ele? Que? Papá, nem todo mundo pensa igual. A criação é diferente. A noção de família é diferente. Higiene, higiene. Não é? Queria saber uma... Denguinho, eu queria saber qual foi a fofoca que rolou aí no TV Fama, que mais chamou a sua atenção. Ó, agora é o do Fábio Vinho. O que que aconteceu? É... Ele com a ex-esposa e o filho dele. O que que houve, Denguinho? Foi... É... Eles tiveram uma atriz e agora parou, porque eu tô dando atenção a vocês. Ah... Desculpa, Denguinho. Tá bom. Se o que bateu na Mário Alexandre, foi isso, é verdade, essa história? Foi. Você bateria em alguém, Denguinho? Eu fui para uma delegacia, né? Caramba. E não tem problema copiar o TV Fama, porque eles copiam todo mundo, então tá tudo certo. É, tá ótimo. Denguinho, sua pergunta, você bateria num homem ou numa mulher? Se eu bateria? É. Não, pancada não ensina ninguém. Não mesmo. Ah, você disse o correto. O que mais ensina a pessoa é a linha que a pessoa tem de sair das situações. Não entendi, mas tá maravilhoso. Se você tem um problema com alguém, você tem que ter uma disciplina, uma ética que cala a boca de todo mundo. Com certeza. Chamada empurrão. Tem vencido. Tá vendo? Lembrando que Denguinho é trancada numa... E você que tá depressiva em casa, pensa aí agora com as palavras de Denguinho, fica com isso na cabeça, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Uma mulher esplêndida que, infelizmente, tem uma neta que... Que banca, minha filha. Ai, de ti se falar ao contrário, hein? Cali sua boca, nunca mais fale assim, nunca mais fale. Denguinho, te amas tudo. Alô? Alô, é o Michel? Isso. Oi, Michel, tudo bem, cara? Eu tô com a sua ficha aqui, a gente pegou a sua ficha aqui de um cast aqui de uma empresa. A gente tá fazendo um espetáculo e a gente queria estar marcando um teste com você. Pode ser, você tá trabalhando? Como é que você tá? Desculpa, tá um pouco de barulho. É que é da Star Palco, agência. A gente tá montando um espetáculo de brecha agora, que a gente vai falar uma coisa mesmo de quebrar a quarta parede e tal. E a gente pegou o teu currículo aqui. Você tá muito dentro do perfil, cara. E a gente queria ver um teste com você. Se pudesse agendar, é uma coisa que não é muito... Tem um patrocínio, mas o cachê é um cachê... Não é tão alto, são 10 mil reais por semana e a gente tá pensando em rodar o Brasil inteiro. Você canta, não? Quem que tá falando? Pô, cara... É... Ah, então, você tá disponível pra viajar ao Brasil no espetáculo? Desculpa, acho que eu me afobiei um pouco, ligando pra tanta gente desde cedo, cara. E esse espetáculo tá meio... Não, não imagina, imagina. É porque o Diogo Venela, você sabe como é que era. Trabalhar com o Diogo... O Diogo é um cara muito exigente. E o Diogo fala belo e eles saíram pegando no pé. E daí eu queria ver essa coisa da disponibilidade de produção, tipo, pra ontem, a gente começa a viajar ao Brasil com essa turninha aí. É a história de Brecht que Brecht não contou. É muito bacana. É muito bacana. É um espetáculo solo, que você vai falar de uma Brecht. Olha, disponibilidade, assim... Na verdade, no momento, eu tô em Catars com pérdida, mas essa produção seria pra quando? O que você tá fazendo? É só em outubro que a gente começa os trabalhos verdadeiramente. Mas a gente tá fazendo a seleção agora. Você tá em Catars com qual espetáculo? Eu tô em Catars. Agora a gente tá viajando com o Sesi. A gente volta pra São Paulo em agosto com a Prefeitura. E com o espetáculo... Ai, não, não, não. Desculpa, querido. Desculpa, então. Desculpa, desculpa, desculpa. Prefeitura, Caçabe, não. Tô fora. Tchau, desculpa. Tchau, tchau, tchau. Perdão, perdão. Verdade, é uma pergunta super básica que a gente tem que saber pra poder trabalhar com o Sr. Guti. Como é que tá o seu destino? Normal. Normal? São cocôs compridos como um rabanete ou bolas de cabrito? Olha, desculpa, mas eu não tenho como atender agora, eu tô em trabalho. Sim, mas é porque são as perguntas que a gente vai fazer mesmo, entendeu? São pequenas bolas como uns cheetos ou são grandes como um grande tolete alado? É pra coisa da academia mesmo, não tem nada a ver com a minha curiosidade, não. Não, olha, desculpa, eu vou enxergar a ligação, tá bom? Só uma coisa, só uma coisa, esse barulho, em três categorias, você tá mais na Fluidas, na Pequenos Torres, ou na Explosão, Ano Novo. Eu posso aparecer no humorista da MTV. Não pareço não. Parece sim. Tata Werneck! Muitas pessoas! Caiu mais uma vez! É o rei! Manda um beijo! Tata Werneck, ano que vem, desfilando. É a Tata Werneck. É! O Malora? Amigo, só cai entre nós. A galera que é do Babado não adora a Tata Werneck? Eu também adoro. Adoro. Então, Tata, ano que vem, Tata vai estar lá na... Manda um beijo pra galera que tá te assistindo, Juca. Tá bom, pode deixar. Ah, entendi, não mandou, tá ótimo. Valeu. Beijo, Juca, obrigada. Você tá muito cara de bunda, cara, na boa. Que absurdo, cara. É mole. Tata Werneck.